Estamos de volta, tá? Para dar continuidade aqui na parte de vozes verbais, tá? Você vai perceber que dentro das matérias nós teremos alguns módulos, assim, especiais, né? Que vai ter a nomenclatura de aula extra. Então, essas aulas são aulas que, depois que nós fechamos o módulo, nós observamos que pode ter essa necessidade de inserir algo a mais para te ajudar a realmente preencher todas as lacunas ali naquela disciplina, tá? E essa parte aqui de transposição de voz verbal, eu falei rapidamente, porém, eu resolvi gravar aqui uma aula apenas de transposição de vozes, tá bom? Porque é um assunto que causa algumas confusões. Eu vou tentar aqui passar para vocês de modo que vocês consigam necessariamente eliminar, tá? Sanar essa dúvida da sua mente. Show de bola? Vamos começar aqui, tá? Ainda dentro de verbos, show de bola, transposição de vozes verbais. Então, primeiramente, eu vou iniciar aqui comentando conversão da voz ativa na voz passiva, tá? Como que você faz necessariamente essa transformação, tá? Essa conversão. Existem algumas regras, tá? Por mais que você ache que eu vou olhar ali na minha cabeça, eu vou conseguir transformar a voz ativa na voz passiva e vice-versa. Não, existem algumas regras, tá? E quais são essas regras? Quais são esses padrões? Eu vou falar aqui para você agora, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Então, a ideia aqui nesse slide é passar para você a conversão da voz ativa para a voz passiva, ok? Então, eu tenho aqui a voz ativa. Aqui, ó. Eu tenho aqui a voz ativa. E eu tenho aqui embaixo a voz passiva. Aqui nesse caso é a voz passiva analítica, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar como você vai transformar a voz ativa na voz passiva sintética também. Mas aqui, no primeiro momento, eu vou explicar como que você vai transformar a voz ativa na voz passiva analítica, tá? Aí existem algumas regras. Mas antes, vamos fazer aqui uma análise sintática rapidamente dessa voz ativa aqui. Só para descobrir quem é o sujeito, quem é o objeto, tá? Que tipo de verbo nós estamos encontrando aqui, tá? Então, nesse momento aqui, ó. Nessa oração, a diretora marcou uma reunião. Eu tenho aqui o verbo marcar. Aqui, ó. O verbo marcar. Que, inclusive, é um VTD. Por que VTD? É um verbo transitivo direto. Douglas, o que é um verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é aquele verbo que vai exigir um complemento verbal chamado objeto direto. Vou até colocar no cantinho aqui, ó. O VTD, ele vai exigir um complemento verbal chamado objeto direto, tá? E o objeto direto não tem preposição, tá? Ao contrário do VTD, verbo transitivo indireto. Que vai exigir um objeto indireto. E esse objeto indireto, sim, ele tem preposição. Deixa eu só colocar aqui para você lembrar. Aqui, ó. Não tem preposição. E aqui, sim, tem preposição. Show de bola? Só um esqueminha aqui para vocês lembrarem. Vamos lá. Então, VTD, verbo transitivo direto, né? Esse uma aqui, ó. Como eu tenho o VTD ali, esse uma vai ser o nosso objeto direto. Tá bom? E a diretora vai ser o nosso sujeito. Show de bola. Inclusive, essa aqui é a ordem natural de uma oração. Que é sujeito, verbo e complemento. Tudo bem? Aí, quais são as regras? Aqui, ó. Primeira regrinha. Olha aqui. Primeira regrinha. O sujeito passa a ser o agente da passiva. Tá? Mas antes, vamos fazer aqui uma análise sintática dessa oração aqui. Que já está na voz passiva analítica. Vamos fazer aqui uma análise. A reunião foi marcada. Então, eu tenho aqui, ó. Foi marcada. Que é o nosso... Nossa locução verbal. Né? Nossa locução verbal. A reunião, nesse caso aqui, é o nosso sujeito. E eu tenho pela diretora, que é quem está praticando a ação, né? Quem pratica a ação na voz passiva, tem o nome de agente da passiva. Tá bom? Agente da passiva. Ok? Aí, eu tenho aqui, ó. O sujeito passa a ser o agente da passiva. Será que isso é verdade? Sim, ó. Aqui, ó. Na voz ativa, o sujeito, a diretora. Na voz passiva, diretora se torna o quê? Agente da passiva. Puxa, certinho. Regra número dois. O objeto direto passa a ser o sujeito da passiva. Cadê o objeto direto? Aqui, ó. Uma reunião. É o objeto direto. Aqui, reunião, passa a ser o quê? O sujeito. Certinho, ó. Três. O verbo transitivo passa a ser uma locução verbal formada por um verbo auxiliar e o participio de um verbo principal, tá? Qual é o verbo transitivo? É esse aqui, ó. Marcou. Ele formou uma locução verbal, tá? Que isso aqui, ó. Foi marcada. Representada por um verbo auxiliar, que é o verbo ser. Aqui foi, né? E o participio, que é o marcada. Show de bola? Então, você precisa, necessariamente, respeitar essa estrutura aqui, ok? E só com os exercícios você vai ficar, necessariamente, bom nesse assunto. Vamos lá. Aí eu deixei aqui duas orações para a gente trabalhar essa transformação, tá? Vamos transformar essas orações aqui em voz passiva analítica. Tá bom? Vamos lá. João realizou a prova. João realizou a prova. Aqui, ó. A prova... Foi realizada... Realizada... Por João. Então, aqui é bem tranquilo, né? Lembrando que aqui o verbo está no singular. Quando você passa para a voz passiva, tem que manter, tá bom? E o tempo verbal também, tá? Está no pretérito, aí você tem que manter aqui também. Nunca posso ter o verbo aqui na voz ativa no futuro e você colocar a voz passiva no pretérito, por exemplo. E nunca eu posso ter, por exemplo, aqui singular e aqui plural, ou vice-versa. Show de bola? Bem tranquilo. Maria fará a prova à noite. A prova... Será... Feita... Por... Maria. À noite. Aqui também faltou o ontem, tá? Show de bola? Então, aqui, eu transformei a voz passiva... Desculpa. A voz ativa na voz passiva analítica. Tá bom? E como funciona a voz passiva sintética? Vou fazer aqui a... É... Vou fazer daqui a pouco, tá? Primeiro eu vou explicar como funciona a voz passiva sintética. Depois eu coloco aqui mais um exemplo para a gente fazer. Tá? E como é essa transformação da voz ativa para a voz passiva sintética? Aqui, ó. A diretora marcou uma reunião. Né? Então, isso aqui é a voz ativa. E nós transformamos essa voz ativa na voz passiva sintética. Aqui é a voz passiva sintética. Ó. Na passagem da voz ativa para a voz passiva sintética, o objeto direto passa a ser o sujeito da passiva. Aqui, ó. A diretora marcou uma reunião. Então, novamente. Diretora, sujeito. Marcou verbo, né? VTD, verbo transitivo direto. E uma reunião, objeto direto. Ok? É... O objeto direto passa a ser o sujeito. Aqui, ó. Uma reunião é o objeto direto. Aqui embaixo ele passa a ser o sujeito. Ok? Dois. O sujeito passa a ser a partícula passivadora C. O sujeito passa a ser a partícula passivadora C. Então, aqui. O sujeito, a diretora, passa a ser a partícula passivadora C. Não há agente da passiva. Tá? Então, nesse caso aqui, não há agente da passiva. É uma marca da voz passiva sintética. Show de bola? Bem tranquilo, né? Uma coisa importante é que esse cara aqui, é o verbo, ele sempre vai concordar com esse indivíduo. Uma vez que, agora, nesse momento, reunião passa a ser o sujeito. Tá bom? Então, tem que ter muito cuidado aqui. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. João realizou a prova ontem. Vamos transformar esse indivíduo aqui na voz passiva sintética? É bem fácil, tá? Aqui o verbo, tá? Você faz assim, ó. Realizou-se... Realizou-se... A prova ontem. Simples assim, tá? Aqui eu tenho sujeito, verbo, e aqui a prova objeto direto, tá? O objeto direto, ele se tornou sujeito aqui, ó. Beleza? E não tem aqui o agente da passiva na voz passiva sintética. Show? Aqui embaixo. Maria fez a prova à noite. Fez-se... A prova... À noite. Simples assim. Show de bola? Então, o verbo aqui respeita o mesmo tempo, né? Aqui o objeto direto passa a ser o sujeito, tá? Bem simples. Aí o que nós fizemos? Nós separamos uma sequência de exercícios, tá? Envolvendo voz verbal. Então tem uma lista aqui com, se não me engano, 26 exercícios de vozes verbais. Os 10 primeiros, eles são resolvidos por mim. E o restante você pode se divertir e aproveitar, porque é um assunto que cai na sua prova e você precisa necessariamente dominar. Show de bola? Então, boa sorte aí nos seus exercícios. Vejo você na próxima aula. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho